O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça sediou o lançamento do livro Direito, Regulação e Políticas Públicas, coletânea de artigos acadêmicos com prefácio do ministro João Otávio de Noronha. 17 artigos acadêmicos escritos por servidores do STJ durante um curso de mestrado profissional em Direito se transformaram no livro Direito, Regulação e Políticas Públicas, coletânea de artigos acadêmicos. Os autores fizeram mestrado na Universidade de Brasília. O curso é uma parceria entre a UNB e o STJ. Criador do programa de mestrado quando era o presidente do tribunal, o ministro João Otávio de Noronha escreveu o prefácio da obra. Isso significa, em outras palavras, perpetuar o estudo realizado. É uma demonstração à sociedade de que é um investimento valioso. E que essa parceria entre o tribunal e a universidade, especificamente a UNB, é uma parceria de sucesso e que vai perdurar por muitos anos. A obra foi organizada pelos servidores do STJ e também alunos do mestrado profissional, Ana Flávia Borges Paulino e Lucas Zabulon. Durante o curso a gente fez vários, produziu vários artigos, mas não publicamos. Aí nós tivemos a ideia de juntar todos esses artigos para fazer um livro e marcar essa passada nossa pelo mestrado. O diferencial, eu acho, que vem agora, além do saber jurídico, o amor acadêmico, com certeza. E inovações que vão sendo trazidas, novos posicionamentos, novas ideias, que com certeza vai acrescentar muito para o tribunal. O servidor Lucas Mariano, que trabalha no gabinete do ministro Francisco Falcão, escreveu sobre dois temas atuais, criptomoedas e inteligência artificial. O judiciário tem que estar a par do tema, tem que se interar e tem que saber o que está acontecendo justamente para decidir, assim como sempre fez. A coordenadora do curso e professora da UNB, Débora Bonar, destacou a contribuição acadêmica dos alunos para a universidade. Eles conseguiram trazer para dentro da universidade, dentro dos muros da universidade, os problemas reais do sistema de justiça brasileiro. Então, durante as aulas, durante a realização dos artigos, na defesa das suas dissertações, eles trouxeram problemas do Superior Tribunal de Justiça para que nós estudássemos com o suporte da teoria. Legenda Adriana Zanotto